Vamos fazer silêncio Deixa os pássaros cantando As cores se multiplicando E a beleza de um menino Que já está trabalhando no quintal Semeando pra colher Pra ter o que comer Pois é assim que tem que ser Pois é assim que a gente vai vencer Vamos lutar, vamos lutar Vamos correr e vamos correr Pra frente, um dia diferente Com toda essa gente Pra mudar essa semente Pra frente, um dia diferente